Olha só pessoal, que é uma oportunidade de ouro aqui. Olha só esse banco como bastante extenso. Tô falando diretamente do calçadão de arraio, do setor verde. Pessoal, temos aqui dos dois lados aqui. Olha só, dos dois lados. Shortinho aqui a partir de oito reais que vocês estão comprando com a gente, tá bom? Olha só a oportunidade. Muita coisa boa aqui. Uma oportunidade de ouro, por isso que eu peço a vocês que se liguem na gente. Temos calça lá em cima também, ó. Tá vendo que legal? Então vamos virar pra cá pra gente fazer o trabalho. Pessoal, lembrando. Tô falando de quem? Tô falando de quem? Nossa empresa. Antônio, pessoal e família. O telefone que tá logo aqui, olha só. 81 Pernambuco, 9 na frente. 93 89 79 35. Pessoal, olha só. A partir de oito vocês estão comprando esse short com a gente. Short muito bonito aqui, vocês estão vendo? Vou passar com calma, vai ficar um vídeo mais longo, mas vai valer a pena. Pra vocês verem aqui a variedade que a gente tem. Olha só que legal. Olha só que legal aqui. A partir de oito vocês estão comprando esse short com a gente. Esses daqui são os números maiores. Já são de dois, né? Olha só. Tá vendo que legal? Tem uns pequenininhos ali em cima. Deixa eu dar um zoom pra pegar eles. Olha só os pequenininhos. Tem uns pequenininhos ali, ó. Tá vendo que legal? Olha só que legal. Várias cores, várias estampas diferentes. E estampas com personagens. Temos tanto ele liso, como temos ele listrado, como vocês estão observando. Olha só. Temos aqui, ó. Calças dobradinhas aqui. De várias cores diferenciadas. Temos... Temos esse também que eu acabei de não perceber, mas vou mostrar pra vocês agora. Olha só esse aqui, ó. Três costuras, muito bem feitas aqui, muito bem trabalhadas. Vocês estão pegando. Olha só que chuva. Que legal. Tem tactile aqui do grosso, do fino. A variedade é enorme aqui. É só vocês ficarem bem à vontade. E tem esse que eu acho muito bonito. Esse cancer listra. Três costuras também aqui, ó. Bem trabalhado. Várias cores diferenciadas. Tá tudo short. Short. Tá vendo? Tá vendo que bonito? A riqueza de cores. Tem verde, tem azul. Tem cinza. Tem um laranja. Tem um vermelho. Vermelho sem servido não. Tem aqui, ó. Bem bonito. E temos também os infantis aqui. Estilo... Estilo temático, né? Dos personagens. Olha só. Tem liso aqui, ó. Que é um show de bola. Bem legal. Muito bom. Muito bom mesmo. E temos esses outros aqui. Olha só. Gostei demais desse. Deixa eu abri-lo aqui pra tu ver. Olha ele. Com essa estampa. Conferenciada. A gente tem uma quantidade enorme aqui. Todos eles vêm com um cadacinho. Olha só esses. Tá vendo que legal? Muito bonito. A catela de cores é enorme. Enorme. Então é só vocês chegarem junto aqui pra gente fazer acontecer. Muito legal. Olha só que legal. Opa. Que enganchada aqui no carrinho da mãe aqui. Eu passo entre as mercadorias. Esses aqui estão de sete. Tá vendo? Então é uma espécie diferenciada aqui. Dá pra vocês poder trabalhar e fazer acontecer. Então é só você chegar junto. Pessoal. Pra envio a partir de 20 peças. A partir de 20 peças a gente envia pra excursões. E também transportadoras, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então é só você chegar junto. Ô mãe. A partir de 20 peças, né mãe? É. É. Excursões transportadoras. É. Correios não. Pronto. Beleza. Pessoal. Menos correios. Mais excursões transportadoras a gente faz. Ô mãe. O tecido que a senhora trabalha aqui. Oi. O tecido que a senhora... Tactel. Tactel. E elastano. E elastano. Pronto. O Tactel é do grosso e do fino, né? É. Só as duas variedades do Tactel aqui, do grosso e do fino. Eita. Cadê o cartão? Botei aonde? Ah. Botei aqui. Pessoal. É só você chegar junto aqui que a gente faz acontecer. O nosso box aqui é bastante extenso. É bem grande. Tem uma variedade enorme. Antônio e família, pessoal. Contato. E o nosso telefone tá bem aqui. Olha só. Aliás. Dois telefones diferenciados. Olha só. Cadê? Pegou. Pessoal. Tem um estragão da turma. É só chegar junto aqui no estragão. Tá bom? O telefone é oito em Pernambuco. Nós na frente. Noventa e dois. Zero nove. É. Oitenta e seis. E noventa e quatro. Calçado Domingo Arraia. Cicou verde. Rua A. O box. É. Cento e quarenta e oito. Ao cento e cinquenta e dois. Então tá aí a oportunidade. Então é só chegar junto. Tá bom? Então é isso. Aproveita a oportunidade. Pessoal. Lembrando. Ao comprar o pedido. Isso tudo através desse contato. Pra engalcar meus fornecedores. Leve assim pra quem tá começando. No caçulão. Olha a promoção. E agora ligar pra gente sempre. O que a gente fala é o Dubai. Das confecções. Tá bom? Então é isso. Aproveita aqui. A nossa mãe aqui tá aguardando vocês ligarem pra gente. Pra gente fazer acontecer. Então. Não perde tempo não. Chega junto.